E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo, vou demonstrar pra vocês aqui esse mod bacana aqui, Mortal Kombat Conquist, versão 3.1, não oficial fixe, que é um mod aqui que faz aqui o GTA San Andreas se tornar em Mortal Kombat, tá? Uma espécie de conversão, uma reforma do GTA San Andreas no Mortal Kombat. Então temos aqui dezenas de personagens e várias arenas, como tá aqui nas imagens, e também um modo história pra você poder fazer algumas missõezinhas aí, adquirindo dinheiro, pra depois com esse dinheiro você se desbloquear em novos personagens e assim vai, tá? Então eu já testei aqui, realmente tá funcionando, cada personagem tem animações, olha o tanto de personagens que tem aqui, página 1, olha o tanto, página 2, tem tudo isso, página 3 aqui, página 4, isso aqui é no menu de seleção, e o preço aqui de cada personagem especial, que você vai ter que ir ajuntando dinheiro no modo de missão, você usa o dinheiro pra desbloquear os personagens e variações e tudo mais, tá? E download 200 MB, totalmente instalado pelo mod Loader e recomendo instalar em uma instalação limpa, tá? Utilizando o CCAoPack e Open Limit Adjust, tá? Eu já instalei aqui, vou até iniciar aqui, eu já tava testando aqui, vou fazer um teste aqui só no modo de treino, qualquer coisa eu faço até um outro vídeo pra mostrar os outros modos, tipo o Arcade, tá? E aí depende de vocês, se vocês quiserem aí também, né? Porque pode ser que fique até um pouquinho grande aqui, ó, mas eu vou mostrar pelo menos só o básico aqui, vou tentar, né? Porque é muita coisa que tem aqui, muita coisa, é russo, pelo que eu pude ver, a tradução quem fez foi a, eu esqueci de mostrar, teve a tradução para inglês, quem sabe aí o pessoal tente fazer do inglês para o português, pra tentar nos ajudar, mas... Apesar que ainda não é uma versão finalizada, não é final, tá? Então, ó, a gente já inicia com esse menu, você quer a introdução da missão sim ou não? Eu quero sim, porque eu não sei o que que, como jogar, e é o seguinte, não adianta eu falar pra vocês aqui os comandos das teclas, né? Você vai utilizar teclas do teclado numérico e algumas teclas aqui do teclado normal, aqui da parte das letras aqui, ó, tipo o 0, que vai carregar energia, tá? A tecla 9, que vai dar um chute alto aqui, dependendo de cada personagem, vai ter sua própria animação, tecla 8 aqui, você plana e flutua, tecla 2 do teclado numérico pula, 5 pra trás, 8 pra frente, 4 rola pra esquerda, 6 rola pra direita, número 3, animação de pose de luta, ativa e desativa, A 7 dá um chute especial aqui, ó, se você tiver agachado e apertar a 7, ele dá uma rasteira, tá? E a tecla 9, se você tiver agachado, você dá um uppercut, pá, pra dar um pit lá, um fatality pit, né? Às vezes é meio difícil acertar esses golpes aqui, ó, de uppercut, tá? Mas ele pega, que eu já testei aqui, já tenho uma noção, tá? Então, tecla 0, como eu já disse, 9 e 8, tá? Tecla número 3, ele medita, pra passar a hora aqui bem mais rápido, tá? Ele ativa o tempo aqui, ó, o relógio vai acelerando, tá? Se você precisar, depende disso daqui, talvez você utilize nas missões. Tecla número 2, se você segurar aqui, ó, vai mostrar aqui alguns personagens que você pode testar aqui no modo livre, no mapa aberto aqui de San Andres, né? Então, temos o Raiden aqui, ó, tá? Alguns personagens vão ter variação. Aí você vai ter que ir descobrindo aí qual tecla... Eu utilizo o controle de Play 2, então eu tive que adaptar todos os comandos aqui do teclado pra funcionar no controle de Play 2 aqui pra mim, tá? Porque eu tô começando a aprender, tá? A postagem disso aqui, acho que foi... Na segunda, hoje... Foi ontem, postou ontem, então hoje eu já tava treinando aqui alguma coisinha pra trazer pra vocês, tá? Então eu tô utilizando esse programa Joint OK, pra quando eu apertar aqui, por exemplo, a tecla L2, R2, é o botão número 6, ó, ativar. Ou o botão número 5 aqui, ó, L1, ó, botão número 5 é a tecla menos. Essa tecla menos aqui e a tecla igual é o especial que os bonecos dão. Então quando eu apertar L2 e L2 aqui, os bonecos vão dar especial. Que é as teclas do teclado aqui, tá? Eu tive que adaptar. Vocês vão ter que dar um jeito de adaptar aí pra vocês, porque depende... Vai aparecer. Não adianta eu falar pra você apertar tal tecla, sendo que você pode ter configurado aí no menu aqui, ó, de controles diferente aqui, ó. Que nem tá aqui, ó. O meu tá de um jeito tudo pra mim aqui, tá? Às vezes você alterou essas teclas, então quando eu aparecer lá no modo de treinamento, pode aparecer diferente as teclas. Então vocês vão ter que ir apertar e descobrindo. Então, ó, então eu vou apertar aqui, ó, o Raiden. Eu aperto o X no meu aqui, no meu controle, né? Pra ver se ele tem uma segunda variação, uma outra roupa, eu aperto bolinha no meu controle, tá? Esse aqui é o personagem principal, o Lee... é... Ion. É Long ou é Ion? Ou é Long? Acho que é Ion o nome desse carinha aí. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com relação ao seriado Mortal Kombat Conquist, né? Mas esse daí tá parecendo mais aquele carinha lá do Tekken, lá que tem as calças em chamas, lá, uma das pernas. Temos o Liu Kang. Esse aqui tem uma variação de roupa, ó. Só apertar o bolinho aqui, ele seleciona. Johnny Cage. Sonya Blade. Tá? O Jax. Também tem uma variação. Kung Lao. Kabal. Nightwolf. Deixa eu ver se ele tem de variação. Tem, ó. O tradicional clássico. Striker. Também tem uma variação. Kenshi. Scorpion. Tem uma variação também, ó. Sub-Zero. Ó, página número 2, tá? Tem 4 páginas, tá? O player ali tá escrito 2 de 4. Então é a página 2 de 4 páginas. Sub-Zero. Tem uma outra versão do Sub-Zero aqui. Cyber. Frost. Que é a Frozen. Sector. Humano. O Android. O Sirex. O Android. Sirex. Human Smoke. Smoke. Noob Saibot. Kano. Que é o Exterminador do Futuro. Referência, né? Reptile. Ermec. Baraka. Tem a diferença aqui, ó. Deixa eu ver. O Reptile não tem. Sindel. Sindel. Princesa Sindel. Esposa de Shao Kahn. A filha da Sindel. Filha de Shao Kahn. Jade. Milena. Tanya. Reiko. Aqui é a Batguil. Aqui é o Robin. O Ren. Bolshe. Aquele bêbado lá. Acho que era do Mortal Kombat 4. Esse cara aí. Nem lembro. Se o Bog não está disponível, né? Você tem que comprar lá com dinheiro. Do jogo mesmo. Shiva. Mavada. Nem conheço Mavada aí. Fujim. Mais 4 aqui que precisam ser desbloqueados. O Goro. E o Quintaro aqui, ó. Tá? E é só sair, ó. Aqui é pra vocês escolher, ó. Após você escolher o personagem, você escolhe aqui em qual mapa você quer ficar. Ou iniciar. A primeira opção é continuar aqui mesmo, onde eu já estou. Ou você vai lá pra Grove Street. Ou vai lá pra Santa Maria. É, ó. Vamos lá. Ou Alpine. Só tem isso aqui até onde eu sei. Deixa eu ver. Só. Que é tudo aqui no mapa de San Andreas, tá? Não dá pra ir pro mapa de Mortal Kombat lá. As arenas direto, não, tá? Só quando você for nas lutas. Que você pode escolher. Então vamos aqui na Praia de Santa Maria pra gente ver, ó. Seleciono e saio. E aqui é o seguinte. Cada personagem tem seus próprios poderes, tá? Suas próprias animações, tá? Então, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é um poder, né? Eu acho que é o que ele pula em cima. Tô conhecendo esse do Quintaro. Eu não vi de todos os personagens, porque é muita coisa. Como eu disse, eu peguei ontem e tô testando hoje. Né? Então, ó. Deixa eu ver. Dá pra mirar? Chegar perto do cara, ó. E pula em cima dele, ó. Olha aí. Ó, que legal. Esse aqui, eu acho que ele tem que chegar perto do personagem, ó. Tá colocando uma espada na mão dele. Ah, é aquele foguinho lá que não sai. Alguns personagens não vai sair o efeito de fogo, mas você mirando e atirando, ó. Ele solta aquele foguinho. Essa espada já tem. Tá? Aqui é um botão de especial, né? Ele, cada um, cada personagem vai ter de três a quatro especiais. Ó, o Quintaro, aquele pulo que treme o chão, né? Ó, ali. Ó, que legal. Isso que é legal. Dá pra utilizar os poderes dos personagens de Mortal Kombat. No, na cidade. Onde que Mortal Kombat vai ter isso? Né? Isso que é legal, né? Esse aqui é o quê? Esse, esse aqui, ó. Ah, ele tá puxando, ó. O personagem, ó. Eixi, Maria. Vai todo mundo contra ele sozinho, então. Olha, ó. Jogamos. Jogou a velhinha longe, ó. Você pode pegar ela e jogar, ó. É tudo com as teclas. Tem que descobrir. A tecla, a maioria é tudo no... A tecla 9, teclado numérico, tecla 7. Como eu adaptei no controle, né? Isso que é o problema. Ó, ó a giratória, né? Das animações. Como ficou legal. Você quer alguma coisa disso? Essa espada aqui, eu acho que coloca naturalmente, tá? Pra ele usar. Porque não tem nada a ver. Quintado até onde eu sei, não utiliza a espada. Ó, dá pra dar um golpe especial com a espada, ó. É ruim que... Tem que mirar certeiro, ó lá. Isso aqui é com a espada. Ó. Tum. Ia ser bom se tivesse animações... Ah, mais áudios de efeitos, tá? Tá faltando muitos áudios. Pega, ó. De uma coisa pro outro lado. Se eu tirar a espada, aí dá um... Deixa eu ver se eu consigo acertar um gancho. É difícil acertar um gancho. Aí, acertou. Ou uma rasteira, ó. Tá vendo? Rasteira. E um gancho uppercut. Ó, uma... Ó, é isso. A animação de câmera. Tá? Quando o personagem já tá no finalzinho da energia... O último golpe costuma fazer esses efeitos de câmera lenta, tá? Quer trocar de personagem? Vamos lá. Tecla número 2. É... Continuar aqui, né? Ele pergunta se você quer voltar lá pra montanha ou continuar aqui. A montanha é lá onde você inicia tudo. As missões, tudo, tá? Eu quero continuar aqui. Styleware. Aperta o teclamento número 2 de novo. Vamos. Ah, não. Tem que movimentar. Tem que esperar. Tá travado o boneco. Esperar. Pronto. Esse boneco aqui, ele não tem poderes, tá? Ah, ó. Ele bate normalmente, ó. Tá? Vou ter que trocar essa arma aqui. Mas ele não tem especial. Não tem nada. Ele só tem esse negócio de carregar energia, né? Como eu já falei no início. Esse daqui você vai aprendendo tudo no treinamento. Que depois eu mostro, tá? Deixa eu só pegar um outro personagem aqui, ó. Tem um Raiden. Vamos tentar jogar com o Raiden. Sair e continuar aqui. Vamos ver. Especial do Raiden, ó. Pumba. Pelas costas. Aquele... Aquele plana, né? Ele vai reto pra frente, ó. Deixa eu ver. Esse aqui... Eu só... Aqui é o que ele atira o choque elétrico, ó. Que ele atira o choque elétrico. Então, o que eu acho que falta muitas animações... Muitos efeitos sonoros, né? Dele falando o golpe, né? Ele dando um grito pra soltar o golpe, ó. Elétrico. Pelo menos o áudio dos personagens tá certo. Deixa eu ver se eu consigo dar o choque elétrico, ó. Ó o choque elétrico. Tem que pegar de frente aqui, ó. Sai daqui. Deixa eu pegar de frente. O ruim é que... O botão que eu alterei aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. É o que seleciona armas, ó. Eu tô apertando L2, L2 pra soltar os especiais. Só que... Ele tá trocando a arma aqui na mão. Ele tá colocando, ó. Ó que da hora, mano. Deixa eu ver se tem mais ela. Eu sei que tem um... O teletransporte dele, mas... O teletransporte só funciona se... Quando eu tô num combate lá, normal. Ih, já era. Fui pro saco. E é isso aí. Depois a gente vê. Então já dá pra ter uma noção, mais ou menos, de como vai ser aqui. Tá? Tecla de especiais é a tecla menos e a tecla de igual. Eu acho que é a tecla 9 e... E outras teclas aqui que vai ter que descobrir, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o menu, ó. Luta. Aqui é pra você ter uma luta normal. Só uma luta de um round aqui. Quem perder, perdeu. Você pode... Se você cair... Cair e estiver lutando em cima de um prédio e cair do prédio, você já perde. De primeira, às vezes, se você levar um golpe, você perde também. Dependendo do golpe explosivo ou não. Depende do personagem. Ou você pode render aí até... É um modo bem diferente. O arcade, eu ainda não joguei porque eu peguei o jogo ontem. O survival ainda não. Eu vi só o treino. O shopping onde você vai adquirindo dinheiro. Depois você ganha dinheiro, né. Não adianta fazer chats para conseguir dinheiro infinito aí, né. Porque aqui não vai ativar. A não ser que você faça algum... Coloque aí algum script que adicione dinheiro, né. Mas... Aqui é pra destravar os personagens, tá. Aí conforme você for destravando, você vai salvando o jogo lá no... No save game pra manter eles. Os personagens secretos, ó. Tá. Você vai comprando. Opções aqui. Ativar aquele efeito de câmera lá. Deixa eu ver se apertando a tecla F5. Ah, não. Isso aqui é... Não é F5. Isso aqui é pra... Durante... Pra você saber alguns... As teclas que aparecem aí, ó. Tá. Então aqui a câmera tem uma tecla certa. Qual que é? Ah, aqui, ó. Ativar e desativar a câmera nos movimentos finais. Como se fosse uma espécie de fatality. Eu não sei. A barra de energia. Desativar ou ativar. Música. Se altera aqui. Eu vou deixar... Random, Serial ou Freeze. Tanto faz. Deixar no Freeze. Volume. Volume de outros sons. Deixa no 1. É... Energia de inimigo. Tá no 500. Mesmo se você diminuir, vai ter alguns inimigos que vão demorar pra diminuir a energia. Mesmo você colocando no 300, 500, diminuindo aqui. E vai ter hora que, dependendo do personagem que você tiver, você dá um golpe e já vai a metade da energia do inimigo. A mesma coisa acontece com você. Se o inimigo der uma explosão em você, às vezes ele te mata com dois golpes. Você já vai pro saco. Então, isso aí é algo que talvez tenha que consertar, né? Pra a energia sempre sair gradativamente. E não há mais do que o necessário. É... Nível de procurado pode deixar desativado. Da polícia, né? Não ficar enchendo o saco. E aqui eu coloco no Low. Tá? Aqui é uma luta normal. Essa é a primeira opção. Fight. Só pra você... Vamos... Ó, escolha qualquer carinha aqui, ó. Ah, é o Cabal mesmo. Cabal ou... Não, vamos com o Raiden. E eu vou selecionar o... Johnny Cage. Vai, pronto. Só pra gente ver. Aqui tem duas páginas pra escolher, né? Todos esses primeiros cenários aqui. É tudo na... Em vários pontos locais do mapa de San Andreas, tá? Nas pontes. Você vai em vários lugares, tá? E o segundo mapa contém alguns cenários aqui do jogo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver esse Heavy Template aqui, ó. Deixa eu ver. Se ele vai cair no templo lá de... De um dos cenários do Mortal Kombat, ó. Olha aí. E tem essas animações, tudo... Que eles utilizaram aí do... Do jogo, né? San Andreas mesmo, né? Olha aí. Ó, ó. Rolou pro lado, ó. Os golpes aí. Toma. Choque elétrico. Teletransporte, ó. Aperta o X, ó. Saiu atrás dele. Tá vendo? Quando aperta o X, ó. Mesmo ele estando ali, ó. Às vezes a câmera pode atrapalhar, né? Mas... Ah... Então toma. Olha só o Johnny Cage mandando... Ele defendendo, miserável. Então pera aí. Tá? Aqui eu vou mais com os especiais mesmo, tá, galera? Ao jogar ele, se eu conseguir... Às vezes dá pra jogar ele... Aqui eu acho que não dá, ó. Tá, para. Tem uma parede invisível. Se não eu jogava ele lá embaixo, eu já ganhava a luta. Mas às vezes quando você tá no mapa de... De... De San Andreas mesmo. Ó, já tô... Já tô perdendo. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Tchum. Que miserável. Ó, pegou. Ah, pra ganhar agora é dele. Porque ele tem poderes. Vai ser difícil conseguir ganhar, hein? Vai pra lá. O pior é que o choque elétrico eu não consigo. Ó, ele defende. Toma. O que tá me salvando aqui é o teletransporte. Ai, se eu conseguir ganhar dele... Toma um raio, lê. Aí, ó. Pega. Pega nele. Eu não tô conseguindo pegar, ó. Já era pra ter pego, ó. O choque elétrico não pegou, hein? Igual pegou nos pessoal da praia, lá, ó. Mas ganhou a animação aí, bacaninha, ó. Tá vendo? Aí volta de novo. Tá? E por aí vai, ó. O arcade, eu acho que é pra poder... O ruim que se eu ir no arcade... Vai ter lutas também. Subivival. Deve ser pra várias pessoas. O arcade, eu acho que é... Pra fazer, tipo, as missões. Esse survival aqui, eu não sei ainda. Vou deixar pra depois. Talvez no próximo vídeo, eu venho mostrar o arcade e o survival. Tá? Vou só mostrar os treinamentos aqui, pra finalizar. Aqui, ó. Movimentos básicos. Que você aprende. Movimentos especiais. E os especial fractura. Movimentos básicos é... Pra você fazer... Deixa eu ver. Os movimentos que ele... Que nem eu tava falando no início aqui, tá? Que ele faz, ó. Esses... Movimentos, ó. Aperte o número 3 pra... Ah, número 3 no teclado numérico. Você tem que ver ali, ó. Aí você tem que apertar. Número 3. Que é número 3. Se não aparecer o número... Aí a tecla é lá em cima do teclado das letras. Ó a animação de combate que eles fizeram. Número 9 mais 5. Aí, ó. Ele dá essa... Essa rodada pra trás aí, ó. Pra desviar dos golpes, né? Ou pra dar um pulo pra trás pra... Na hora que o cara for batendo você. É meio complicadinho, né? Mas a ideia que eles tiveram... Eu tô levando o tiro da... Da... Da loirinha lá, ó. Que a câmera não tá na frente aqui mostrando. Ah, tá. Aperte o número 5 para desviar. Aí ele... Que é pra pular pra trás, né? Quando ela tirar, você dá um... Um pulo pra trás. Proteja-se... Se defendendo, né? Então aqui é só segurar a defesa enquanto ela tira, ó. Um botão de defesa. Excelente. E já era. Só fazer o que ele tá pedindo, aí você vai aprendendo aí, tá? Ah, movimento gerar de ataque. Luta. Número 9. Vai lá. Aperta número 9 perto do carinha aqui, ó. Aí você joga ele. Número 7 perto dele. Aí é um chute. Número... Você agacha ali, ó. Shit down. Você agacha e aperte número 9. Aí dá um golpe. Você agacha e aperte 7. Aí ele dá uma rasteira. Só pra você saber como que é que funciona, tá? Aí depois você configura essas teclas número 7, 9, 3, tudo no controle igual eu fiz. Especiais com a espada katana, olha. A espada katana, né? Aperte número 9 perto do carinha aí. Então, ó. Chega perto dele. Aperte 9. Ele joga por cima de você. E a tecla número 7. Ele dá um golpe de baixo pra cima aqui, ó. O do Scorpion que é legal, os poderes, ó. Olha, o áudio. Ele tem um áudio, ó. Tá vendo? Ele tem um áudio. Isso que é legal, ó. A distância. Dois áudio. Tá vendo? E... Esse caminho, quando você tá no modo livre lá no mapa, ele puxa até os veículos, tá? Ele puxa tudo que tiver no mapa, o Scorpion. Ele manda essa correntezinha aqui, ó. Ele puxa até os carros da polícia, veículo, tudo. Bem legal. Bem legal mesmo. Os poderes você pode utilizar tudo, ó. Teletransporte. Deixa eu ver o que mais ele tem. Esse pulo giratório dele. Aqui é o teletransporte. Aqui ele joga. E é isso mesmo. E... Ah, tá. Ele tem esse golpe aqui, ó. Que é um super soco, né? Que é aquele golpe que ele sai de um lado e aparece do outro lado da tela. E é isso mesmo. Só ir no ponto vermelho pra continuar aqui, ó. Pra ver os treinamentos. Tá? Continuar aqui. A gente vê os... Mandei, ó. O Raiden. Aí tá falando que... Os personagens tem quatro movimentos especiais. Pra ver... Se aperta F5, né? Só que quando eu aperto F5 aparece esse menu aqui. Segure F5. Dependendo onde você estiver, ó. Botão igual do teclado ali. E o botão de menos. Botão igual e botão de menos. Escolta especiais. Botão zero usar pra voar. Ou correr. Ou... Tecking ali. Ou qualquer outra coisa. Botão nove para teletransporte. Ou outras habilidades. Cada personagem vai ter uma habilidade diferente, tá? É. A gente pode testar o choque elétrico. Como eu já morri. O outro choque elétrico. O voo. E o teletransporte. Igual do Scorpio lá que ele tava fazendo. Então já era. Aqui é só falando o que tem de especial. Aqui é pra treinar o voo. Aperte o botão muito, né? Pra você levitar e controlar. Você utiliza a câmera do mouse pra quem joga no controle. Pra quem joga no teclado, tá? Você movimenta a câmera pra onde você quer ir, ó. Ele vai indo. Ou pra baixo pra ele descer. E sai. Pronto. Alguns personagens podem ficar invisíveis. Ativa invisibilidade, ó. Apertando a tecla 8. E aperte 8 de novo pra voltar ao normal, né? Retalha os poderes dele de réptil. Correndo rápido. Atirando o veneno verde dele. E... E aquela bola... Alguns inimigos não aparecem o efeito de... Né? Ele faz o movimento. Sai. Mas... Não sai o efeito ainda, né? Talvez por ser ainda... Por ainda estar sendo desenvolvido, né? Mas já temos alguma coisa aqui, né? E o robô aqui... Cyrex. Ou Sub-Zero. Solta bombas. Cyber-Zero, quer dizer. Alguns... Personagens você vai ter que dar um toque pra ele soltar o poder, ó. Ele solta a bomba perto. E outros você tem que segurar pra soltar a bomba longe, ó. Tá, ó. Ó a explosão. Esses novos efeitos é aqueles efeitos que colocam aquela nova água na praia com ondas, tá? Ó o fogo como fica bonito. Da Mix Mods. Né, ó. O outro especial dele é soltar essas... Estrelas do peito, né? Mecânico. Ele tem esse chute giratório. E é isso aí. Tânia. Tem um poder aqui que faz voltar os golpes do inimigo quando atirem nela ou passa direto. Eu não lembro. Aperte a tecla menos, ó. Ela fica verde. Aí os golpes dos inimigos não pegam nela, tá? Deixa eu ver. Ela tem um chute. Tipo da Jade, né? E o Boomerang. Você dá um toque no Boomerang, ó. Ele vai direto, ó. Num toque. Ele vai sempre pra frente. Se você segurar, ela vai ir e vai voltar, ó. Tá? E aí isso varia de personagem pra personagem. Tem esse esquema. Segurar a tecla. Baraca. Tem uma habilidade que dá pra combinar os ataques. Então, primeiro aperte a tecla menos. Depois segura e nove. Tecla menos. E nove. Aí teria que ter um personagem pra testar aqui, né? Tecla menos. Ele faz esse golpe aí, ó. Aqui ele atira. Um arpão. E aqui ele sai girando, ó. Pulos giratórios. Aperte zero. Menos. Deixa eu ver. Aqui dá uma derrapada. Um outro golpe. Os humanos é mais golpe mesmo. Não tem muito poder, né? Olha. Dá pra você dar um pulo aí. Pumba. Ou isso. Rasteirada. Uma. Ó. Né? Já não tem tantos poderes. É mais golpes mesmo, né? Vixi. O cara entrou... Ai, ó. E aí? Isso é um fatality? Hum, hum. Chega bugou. Não pode alterar as animações do jogo aqui, tá? Alterar o pad e FP, nem nada. É que manter o original pra funcionar tudo direitinho, ó. Ermac. Aperte no ar. O Ermac, quando você vai andar com ele, ó. Ele fica flutuando, ó. Sempre flutuando. Ó, que legal, ó. Bem invocado, né? Ele fica flutuando. Agora, no especial, ele dá esse golpe aqui ali. Sobe e desce chutando. Tá? E ele dá uma espécie aqui de... Uma bola verde dele, né? Dá só um flash. E aqui, aquele que ele levita, o personagem, bate no chão. Legal. Bem legal. Esse aqui é quem? Rain. E aqui ele pode movimentar o seu inimigo para vários lugares, ó. Tecla número 5, 6, 8, 4, no teclado numérico. Dependendo do mapa, você pode jogar ele até no abismo, só que se golpea. Opa, tem o escorrega. Esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Que faz ele evitar o mira no personagem certinho. Não pegou. Será que eu tenho que ir perto? Aí, pegou. Aí, as teclas, ó. 8, 9, 10, ó. Tem um tempo rápido. Aí, o boneco fica tonto. Um chute, ó. Qual que é? É isso mesmo. Pra frente e pra trás. É isso aí. Deixa eu ver. E a explosão que sai debaixo do gato. Se você estiver perto, você também sofre a explosão. Olha lá, ó. Ai, pega. Ai, pega. Ai, tem que ser um pouquinho distante. Aí, ele joga lá no abismo. Fizeram a animação até do personagem tonto, né? E, finalmente, olha aqui. Restaurar a energia. Aperte zero. Olha, a energia tá na metade, né? A barra de energia. Aperta zero. Olha lá. Já enche. Estilo o Goku, Dragon Ball Z. Restaure a energia dos seus companheiros aqui, ó. Então, vamos lá. Chegar perto dele. Cadê? Tem que aparecer a barra de energia dele, ó. Tá acabando, né? Qual que é? Aqui, ó. Toma aí. Treinamento demorado, né? Deixa eu ver. Drene a energia dos seus inimigos. Não sei como, mas... Talvez... Se eu tivesse com a metade da energia, né? De perto fala pra drenar, como não tem. Esse daqui não tem especial, esse personagem aqui. Vamos, acerta aí. Lembrando que eu estou utilizando o livraria Cleo 4.4, a mais recente, com o Cleo+. Não sei se influencia aqui nesse Mortal Kombat aqui, nessa modificação, mas eu sempre utilizo tudo atualizado, tá? Tem bastante arquivo de áudios aqui, ó. Não sei se estão funcionando todos, mas... E aí, ó. Quan Chi tem um movimento especial de roubar a arma dos inimigos e tudo mais. Então, aperte menos perto da arma pra tomar a arma do cara, ó. Olha aí, ó. Especial. Ai. Quan Chi tem um poderzinho aqui, ó. Esse outro aqui é um flash que eu não sei e é giratória. Shanzung. Transformação em personagens. Para ativar a transformação, aperte menos e depois a tecla igual. Então, vamos lá. Menos e igual. Já muda. Excelente. É aleatório as transformação aqui. Ah, depois... Por números. O sub-zero é o número 14. Então, vamos ver aqui. Aqui. Um, quatro. Aê! Você aperta o botão de transformação e aperta lá no teclado, no meio lá, qual o número de cada personagem. Shinnok é assimilado. Para o Liu Kang, número 3. Aqui. Shinnok. Aí, aperta 0, 3. Excelente. Eu não entendi muito bem, não. É Nightwolf. Cria uma proteção. Que se protege de ataques inimigos. Aperte menos. Para repelir. Ou fazer voltar para o inimigo o ataque dele, né? Igual no Mortal Kombat mesmo, né? Quando ele atirar, ó. Você já repele. Olha aí. Tem que apertar no momento certo. O carinha vindo correndo. É um Laptail. Subir nas paredes, ó. Pule e aperte 3, ó. Então, vamos lá. Pule e aperte 3, ó. Ele já escalou. Tecla de pulo. Deixa eu botar a diria aqui. Tem que correr, pular e apertar 3. Vamos lá. Correr, pular e apertar 3. Aê! Outros personagens também podem pular alto. Nem todos pulam, tá? Só os Raptianos. Esse aqui pula e aperta 3. Olha, ele já cai certinho aqui, ó. O 3, né? No teclado normal. O cabal tem a velocidade dele. Deixa eu ver. Qual é o botão de velocidade? É o... Ah, tá. Corra contra o... Bem rápido. Para fazer o inimigo girar. Então, vamos lá. E... Pegou? Pegou nada. O problema agora é acertar esse cabo aqui, ó. Deixa eu ver as armas que eu tenho aqui. Essa daqui ele solta um... Um golpe. Esse outro aqui. Esse golpe do cabo aqui eu não estou entendendo, não. É um chute. Né? Esse outro especial aqui é um chute alto. Agora dá para correr contra o inimigo e fazer ele girar. Igual no jogo mesmo. Mas como que eu vou fazer isso aqui, ó? Né? Segurando a tecla de especial. Tem que passar triscando no personagem, é isso? Caramba, esse aí é meio difícil. Ele não vai. Se eu apertar o F5, aparece aqui os comandos, ó. O RUM é o tecla 0. É, eu estou apertando a tecla 0. Chute. Fast RUM. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 0. Caramba, está difícil isso aqui, hein? Meu Deus, será que eu não vou conseguir passar disso, não? Vou ter que fazer ele girar, ficar girando. Menos é push. Não tem nenhum push aqui. Esse comando aqui, menos é push. 0 corre, 9 kick. Menos ele está abrindo os braços, batendo o peito. Quando está de frente, ele não vai, não funciona. Os comandos. Será que eu tenho que estar no modo de luta? Olha, ele não pega. Os especiais não funcionam, mesmo atando perto, ó. Tem que estar a uma certa distância e agora já não está funcionando mais nada. Vamos. Meu Deus, eu não acredito que eu não vou passar esse tutorial aqui no finalzinho agora. Eu já vi ele girando. Eu já tinha feito o teste antes. Agora eu não sei o porquê que ele não está girando. Ele está batendo no robô, mas não está fazendo ele girar. Eu passo através dele e ele não vai. Olha, ele bate nele. Quando corre, ele bate nele. E empurra. É, não vai não. O percute também não vai funcionar, igual a rasteira, né? Não sei porquê nesse modo aqui não funciona. O jeito é destruir ele mesmo para tentar passar. Porque quando corre com o cabal, era para ele girar e ficar tonto. Só que ele não está girando. Ele está batendo e para e dá uma colisão e para. Aí, girou. Agora a katana. Girou. Vamos tentar de novo. Vocês viram algo. Pelo menos vocês viram que ele girou. Que complicação. Não sei se tem que dar algum golpe especial. Não sei nem de onde saiu essa katana aqui. Deixa eu ver. O seu oponente, katana, aperte número 79. Vamos, gira de novo aí. Onde é que eu tenho? Cadê? Meu amigo, é difícil, hein? Vocês viram pelo menos que girou. Não é um negócio complicado. Não vou conseguir. Vou dar os golpes logo para passar aqui. Pelo menos vocês viram que ele girou. Puxa a katana com o número 9. E o número 7. Só falta ter que girar e bater com a katana nele. Vamos ver. Ai, 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 ai. Spin o seu oponente. Gire o seu oponente. Eu vou ter que girar. E bata com a katana. Aí, cadê a katana? Rápido, 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 rápido. Ai, meu Deus. Não vai. Vamos tentar de novo. Meu Deus, que complicação. Bate e gira. Bate. Aí. Cadê a katana? Toma. É o fatality. Girar e cortar com a katana. Caramba, que complicação, hein? Ave Maria. Eu acho que para dar essa giratória... Aí, acabou. Para dar essa giratória... Tem que estar batendo nele. E aí você aperta o botão para dar a giratória. Porque se for dar no... No cru, assim, direto. Ele vai ficar dando colisão. E é isso aí, galera. Eu vou render mais um vídeo, não. Que já deve estar cumprido pra caramba. Tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Talvez eu faça um outro vídeo mostrando as outras opções. O ar cadê? E o outro lá. Tá? As missões. Porque ainda vou ter que treinar muito para ver. Kung Lao, né? Blade. Deixa eu ver. Kung Lao. Vamos ver lá na... Na praia de Santa Maria. Assim, dá para você ver o poder de cada um, assim. Para você ver. Deixa eu colocar Didi aqui. Aí você vai testando. Isso que é legal. O chapéu do Kung Lao. Olha ele jogando o chapéu. Olha que louco. Deixa eu ver se eu acerto alguém. Vamos esperar ele passar aí. Olha ele parou, miserinha. Então... Só... Toma. Olha. Você pegou nele e ele veio para cima. Mas eu estou dizendo... Tira essa faca da mão. Olha a girada. Olha. Deixa eu ver. Aqui no povo. Engraçado. O povo fica tudo revoltado. Ah. Só corta. Deixa eu ver. Tem outro especial aí? Tem. Gira. Roda, peão. Uhul. Uhul. Essa câmera lenta é quando o personagem já está no final da energia, tá? Aí ele dá esse golpe assim. Essa câmera lenta aparece, ó. Tipo quando ele já está bem no finalzinho. Eu gosto de mostrar... Testar os especiais, né? Teletransporte. Deixa eu ver a energia dessa. Ó. O último golpe dela, tá vendo? Aí acabou a energia dela. Então a animação... Número 2. Número 2. Continuar aqui mesmo. Eu estava falando do Scorpion. Ele puxa até carro. Cadê? O Scorpion. Aqui, ó. Continuar aqui mesmo. Ele... Ó. Ele fala o... Get over here. Ele fala duas frases. Aí, ó. Então, ó. Então, ó. Deixou... Cadê? Anda. Cadê? Deixa eu ver. Ah, tem uns veículos aqui, ó. Mira no veículo, mano. O ruim é que tem que mirar. Olha aí. Ele... Ele puxa os veículos. Que eu vi ele puxando. Ou será que é quando o cara está dentro do veículo que ele puxa? Deixa eu ver. Tem hora que o áudio funciona. Tem hora que o áudio não funciona. Não. Tem hora que o áudio funciona. Tem hora que o áudio funciona. Será que é quando... Eu estava testando aqui quando a polícia estava junto? Então, vamos testar para ver aqui. Espera aí, vamos ativar as estrelas aí. Vamos ativar as estrelas que eu vi. Vamos ativar as estrelas aí. Vamos ativar as estrelas aí. Cadê a polícia? Vamos ativar as estrelas aí. Tem que ser rápido, hein? Agora não está puxando. Ele puxava os carros quando eu testei. Era quando a polícia estava vindo mesmo, hein? Caramba, só que eu queria mostrar para vocês. Estava legal ele puxando o carro. Não tem problema, não. Eu acho que era quando os policiais estavam dentro do veículo que ele puxava. A polícia já desativa. Deixa eu ver o Sub-Zero se tem algum... Um efeito congelante dele. Olha o cara parado. Ai, que é estoura o gelo. Cadê a espada? Tá congelado esse cara aí? Não. O que que... Oxe, que poder é esse aqui? Esse aqui eu não conheço não. Que diabo de especial é esse aqui? Ah, tá. Eu acho que quem está perto... Se encostar nele, ele... Aí, ó, aí, ó. Entendi, ó. A mulher congelou, ó. Quando encosta nele, ela congela. Aí ele quebra. Ah, não. Ele descongela. Tem que ser rápido. Congelou, ó. Aí ele fica piscando azulzinho, ó. Cadê a espada? Tem que ser rápido. Ih, aquela escorregadinha dele lá. Ia ser legal se tivesse as Fatalities aqui pra soltar aqui, hein. Beleza, galera. Não vou render mais não. Vocês vão testar aí no GTA limpo de vocês, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Se vocês forem novo no canal, se inscrevam aí, tá? Deixa o like aí quem gostou pra receber mais conteúdos desse gênero. E ative o sininho pra quando eu postar o outro vídeo vocês verem. Beleza, então? Então, fui.